Alô galera do aula D, essa aqui vos fala, professora Pamela Damasceno, professora de língua portuguesa no dia D e nem aqui no aula D, olha só que prestígio né? E convido vocês que sigam aqui comigo para que possamos falar de variedades do português brasileiro. Sim, o tema mais cobrado na prova de linguagens do Enem com relação à língua portuguesa. E quando nós falamos em variedades do português brasileiro, o que tu não podes deixar de saber aluno? É a pergunta que não quer calar? Pois bem, é que todas as variedades do português brasileiro são igualmente legítimas, tá? São todas legítimas e tem seus usos atestados. A língua é, portanto, uma questão de adequação. Como assim, professor? O que tu queres dizer com isso, professora? Bom, se tu estás entre amigos, hoje eu tô com um complexo de gaúcha né? Se tu estás entre amigos, tu pode sim e deve sim falar a variedade informal, é adequada daquela situação, né? Falar com certa descontração, com certo despojamento, sem tanto cuidado com a norma culta. Agora, aluno, se tu estás lá durante a redação, tu sabes que tu vai se utilizar do que? Da norma culta, que ela é exigida no contexto de escrita da redação. Portanto, em termos de linguagem não existe certo e errado e sim adequado e inadequado. Nas questões do Enem aparecerá o termo. É certo ou é errado falar assim? Não. É adequado ou inadequado falar assim. A língua é uma questão de contexto discursivo, de momento em que nós estamos a utilizando. Então, não existe certo e errado em se tratando de linguagem, mas sim adequado e inadequado e todas as variedades do português brasileiro, sejam elas regionais, sejam elas situacionais, geográficas, históricas, todas têm seus usos atestados e permitidos. Ok, gente? Sigamos então. Claro que sempre há, como a nossa língua é utilizada como um instrumento de poder, sempre há aquela linguagem que é revestida de maior prestígio social. Pergunto a vocês, qual seria a linguagem que recebe maior prestígio social? Isso aparece lá na prova do Enem. A linguagem que nós chamamos de norma culta, língua padrão, que é aquela referente à gramática tradicional. Essa é a linguagem que recebe maior valor social, maior prestígio social, porque ela atesta que a pessoa está inserida num contexto de ensino, enfim, que possui escolaridade, entre outras coisas. O que não significa que nós não possamos usar outras variedades em determinados contextos? Se o contexto discursivo, se o espaço nos permite, por que não nos valermos de outras variedades? Por que não em um grupo de amigos utilizarmos gírias? Por que não na tua cidade utilizar alguns termos regionais? Aqui no Grande do Sul a gente tem o mais Bá, né? A gente não fala tanto Tchê, mas o Bá a gente fala bastante, o Capaz também, né? Gaúcho adora. Se está surpreso, Capaz. Se é uma cena assim que leva um susto, Capaz, né? E por aí nós temos muitas variedades desse tal Capaz aí, né? Mas enfim, a língua de maior prestígio social, aliás, a variedade que adquire maior prestígio social é o português norma culta, que é a mesma coisa que dizer língua padrão ou gramática tradicional. Gente, registrem isso aí, isso é super importante, o que não significa que as demais variedades estejam erradas. Isso é uma questão de adequação ao contexto, ao momento em que a situação da linguagem, ao momento que nós estamos utilizando a linguagem. Tá bem, gente? Beijos da Profapan!